O Corinthians é da campeão do Brasil, levanta a taça aqui na Arena Corinthians no bairro de Itaquera, Zona Leste da cidade de São Paulo. No peito ou de placa, quem viu, tem estilo, tem jeito, só celebrar e causar, na quebrada incomodando, porque os contra tem fase, mas essa é de malandro, quem viu, DVD fiel, foi show, trinco, mostrou, o poder gerou, a voz abriu o palco. Vai voltar aqui o Fagner, a arma lançamento Fagner, é de frente, parte Fagner, chega ali o João pra desviar, aparece Romero, é quente! Bate aqui o Capitão Jô, o cara da assistência para o gol de Romero, olhou pra Ário Jackson, buscando a presença de Rodriguinho, o Jô entra, olha o Jô por aqui, a rede! Luque te amo, eu nunca vou te abandonar, Luque te amo, eu nunca vou te abandonar! Só a dizer, o que é, o que é, que faz tremer a arquibancada, em cor estreta e branca, chega domina a bala, que eu nunca vou abandonar, não tem como, te travo no peito, na pele, Luque te amo! Corintião no roxo, em qualquer situação, fiel até a morte, a tradição é o Corindão, o que tem aos gaviões, que no samba, na bola, sabe da arte, só os maloqueiros de praxe! O décimo segundo, jogador de uma nação, monstro gritando, vai pra cima, Timão, por emoção que explode, monteiro, bandeira, aflição, sinalizado na mente, a certeza! Um bando de louco, louco pra gritar gol, não precisa ser de placa, eu quero perdão, que é lindo a rede balançando, a felicidade, a alma transbordando, vai demais rolando, é meu tema, saldo assantando! Aí vem o cara recém-contratado, mostra serviço, e fala, opa, não posso dar mole! Tem a dupla Clayton e Clayson, né, o Clayton entrou e fez dois gols, olha o goleiro aí, olha o goleiro aí, chegou na cara do gol! Perdeu pro Jô, arma o contrapaque, Jô recebeu do goleiro, tá na frente, o Maicon dispara pra tentar arrumar a bobagem, bateu pro Jô, pro Jô, voltou o rebote pra lá! 3 a 1, o Corinthians tenta fazer o jogo, Renan tenta evitar aumentar a vantagem, partiu, bateu! O amor, a camisa fiel toda a vida, o amor segue assim, o amor é assim, assim que aprendi, nunca desisti! Sem risco e perdido, sem jogo perdido, nunca defensivo, desistindo, é comigo, Renan lembra disso, antes de falar, é que segue o soco que não pode errar! Meu veloz preferido, Wolverine e Bacilho, que fez aquele gol pra fiel, um alegre centenário, tá aí, quem será o escolhido? O libertador ou o novo Bacilho, de gol, vingou de vitória, Jô, a fiel tá no campo em todos os campos! Por enquanto, 24 pontos pro Corinthians, 23 para o Grêmio, Paulo Roberto, bota na frente, já deixou o Luan pra trás, o Luan não desiste, vem ajudando, deu o bote, acabou armando pro Paulo Roberto, tá dentro da área, Jô deixou o Jadson de primeira! Esse é o grande dia, 1 de setembro de 2009, começa o Devast no Israel, Estilo que te falte, lo que pode falar mal, mas não vai intimidar, é feito por amor, com orgulho maloca, a bomba que explode em final de brasileiro, a massa reunida, objetivo verdadeiro, adrenalina mil, porque eu trago no peito, ou de placa quem viu, tem estilo, tem jeito só de lembrar e causar, naquele... Direito pro meio do gol, o Jadson, tá perto da bola, partiu o Fernando Pras, Pras contra Jadson, Jadson contra Pras, vai! E aí, na sequência, tem o Jornal da Globo, com as notícias da quarta-feira, vem aí o time do Corinthians, chegou, vai, com o bateu pro gol! Não! 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 Eu nunca vou te abandonar! Porque te amo Pode vir O que é? O que é? Que faz tremer arquibancada Em cores preto e branco Chega domina a bala Que eu nunca vou abandonar Não tem como De trago no peito Na pele Porque te amo Coringião no roxo Em qualquer situação Fiel até a morte A tradição é o Coringão Porque tem os de aviões Que no samba na bola Sabe da arte Só os maloqueiros de praxe O décimo segundo Jogador de uma nação Monstra gritando Vai pra cima timão Por emoção que explode Monteiro bandeira Aflição sinalizado na mente Certeza Um jogo de louco Louco pra gritar gol Não precisa ser de placa Eu quero ver Que é lindo a rede balançando A felicidade a alma transbordando Lágrimas rolando Enorme uma salvação Tando representando O juiz habitando Meio de campo apontando É o todo poderoso time Que aqui é Corinthians Time do povo campeão Eu nunca vou te abandonar Porque te amo 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 A luta não vou te parar Vou ser de conquista no campo ou na vida O amor da camisa fiel toda vida O amor segue assim É assim Assim que aprendi Nunca desistir Sei lá Esse perdido Sem jogo perdido Nunca Depensivo Desistir É comigo Evita ali a pressão do Marcos Guilherme Tentou enfiada no Rodriguinho Mas já domina a situação por ali o Júnior Tavares Rodriguinho tenta chegar na bola e consegue Conseguiu evitar a saída na bola Fez a linda finta Tocou por dentro o Romero Dominou a batida Espama o goleiro Chega ali o Sidão Bola sobrou pro Freixo Ele bateu Cora em um segundo Deu de t semão... Dominar esse mundo Eu nunca vou te abandonar Porque te amo Porque te amo Por que te amo Eu nunca vou te abandonar Eu nunca vou te abandonar Esse é o grande dia 1 de setembro de 2009 Começa o devast no estilo Quinty Valky Lock Pode falar mal, mas não vai intimidar É feito por amor, com orgulho maloca A bomba que explode em final de brasileiro A massa reunida, objetivo verdadeiro Adrenalina mil, porque eu trago no peito Gol de placa, quem viu, tem estilo Tem jeito só do meu É, quero um pouco, já o Corinthians Já tem 26 minutos, já baixou aquela tensão Mas tem um momento que não pegar na boca Tá gostoso o jogo E tem o time do Corinthians com a Arana Tocou, boa bola, pro chute cruzado do Rodríguez Do Rodriguinho, o gol de Romero Ações de grandes homens, guerreiros e leões Sem ilusões, só gerando os trões Um sonho que se fuda no corpo de todo mundo É a marca da rua Mento delicado pro Palmeiras Momento de pressão do Corinthians Bateu, escatei o Cleiton Olha só pra do tempo da área Chega do Rodrigu Eu nunca vou te abandonar Porque te amo Eu nunca vou te abandonar Porque te amo Bate o camisa 7 do Corinthians Pé esquerdo na bola Bateu o jogo Porque te amo Eu nunca vou te abandonar 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 Segue fechado o Havaí, boa bola pro Jadson Daí pro Clayson, encarando a marcação do Michael Pedalou, dois em cima dele, o Romulo encosta Jadson, passagem do Arana E tome cruzamento na grande era Cazem! Aqui nas arquibancadas da sua arena Gabriel Passagem ali por dentro Sobrou pro Jô Do Jô pro Clayson Dentro da grande área Tenta a cavadinha pro meio Jô! O Caíque, o Fluminense avança um pouquinho mais A sua marcação Caíque despacha aqui buscando a cabeça do Jô Ele conseguiu tocar pro Clayson Lindo o lance Botou pra dentro da grande área Perdeu o ângulo Sai o cruzamento O Rodriguinho na trave Olha o Jô de cabeça! Eu nunca vou te abandonar Porque te amo Eu nunca vou te abandonar Porque te amo Eu nunca vou te abandonar Encarou o Reginaldo e passou bonito Rolou pra trás no Jadson Cabe o tiro Puxou, perna direita Batida! Eu nunca vou te abandonar Porque te amo Eu nunca vou te abandonar Porque te amo Eu nunca vou te abandonar Eu nunca vou te abandonar Este marco vai brindar Roubar esse É o grande dia 99 anos de novo Vira bem o lance pro Marquinhos Gabriel Tem espaço aqui pra avançar Só agora vai chegando ali o Fábio Santos Marquinhos foi pra dentro da grande área Trouxe pro pé esquerdo A batida Colasso! Fiz a via Toda vida Amor segue assim Amor é assim Assim que aprendi